E aí, você que gosta da internet, que é o melhor negócio do mundo, porque é perene, é pro resto da vida. Aqui ó, R$2.000, R$5.000, R$14.000, R$12.000, R$8.000, na internet é escalável, crescente e perene. Então você consegue crescer o seu negócio, você consegue atingir várias pessoas aqui ó, R$5.000, R$30.000. R$3.000, R$3.000, R$4.000, R$6.000, R$7.000, R$4.000, R$5.000, R$4.000, R$6.000, R$3.000, R$5.000, R$10.000, R$3.000. Quer saber mais? Link na descrição. E aí, Ericko Roach, tudo bem com você? Como você? Há mais de dez anos aí no marketing digital aí dos seus 47 anos, né? Acho que é isso, né? Acho que é de 87. Entendeu? Ririco Roach é de 88, se não me engano. Não é de 77. 77 é 77 que é o seguinte galera é o érico rost entendeu eu nunca fiz o curso dele nunca fiz o curso dele mas queria conhecer ele também trocar ideia com ele sabe aquele compartilhamento de 10 com pessoas grandes elas se expandem muito mais do que conversar suas ideias com pessoas pequenas né isso é muito óbvio porque a pessoa não evoluiu naquela mentalidade né pessoas que não estão onde você quer chegar e não curte muito entendeu não é a parê deles a parê deles é ficar vendo vídeo de piada na internet e ficar rindo das coisas a esmo entendeu então você tem que ver onde que é a sua praia cada um tem sua praia tem o mundo dos cara que bebe tem o mundo dos caras que que dos motoqueiros tem o mundo dos caras boliche né tem a galera do marketing digital tem a galera do da hipnose tem a galera da dos podcast entendeu ela tem que saber qual que é a sua turma e a minha do marketing digital né que é entre as áreas do conhecimento mais bem sucedida a humanidade porque é perene porque ela evoluiu com a humanidade é sofisticada e nunca vai ficar obsoleta entendeu marketing então nunca vai ficar obsoleto ele cresce junto com a tecnologia né que foi o que criou o marketing digital que vemos hoje então é que eu acho eu quero conversar com você pessoalmente eu quero conversar com você pessoalmente trocar uma ideia coisa de cinco minutos no máximo entendeu que quando você é importante você tem que dificultar o acesso das pessoas até você e eu sei como é que isso funciona eu também vou fazer isso é porque senão a sua presença se torna muito banal entendeu óbvia e simplória entendeu tipo qualquer um consegue falar com você você não se torna alguém importante é dar uma ideia que como se você não tivesse muito ocupado entendeu com seus negócios não é produzindo né não é nem tá ocupada produzindo né gerando resultados né atribulado de obrigações necessárias para gerar resultados múltiplos e escaláveis entendeu e rico rocha acho que eu vi seu vídeo acho que desde antes de eu começar no marketing digital bem antes de eu começar no marketing digital eu já vim entender só que eu entendi aquilo era importante eu não sabia que a tecnologia entre as áreas do conhecimento mais bem-sucedido da humanidade eu não sabia como é que está era um ultra importante atualmente hoje a minha mãe sempre eternamente com ela da vida entendeu eu não sabia né eu não tinha um anseio pelo dinheiro não tinha um anseio pelo empreendedorismo entendeu então é isso cara é aprender o marketing digital que deu tinha um monte de limitações em falta de conhecimento entendeu e sem saber que aquilo era importante para minha vida entendeu pode muito tempo obviamente com coisas que eu não sabia né não tentei criar um próprio canal meu entendeu canal tipo estilo Felipe Neto sabe falando opinião das coisas tem que criar um canal de games mas eu vi que aquilo não era minha preta que eu sentia no fundo do meu coração e na minha mente aquilo não era interessante para mim aquilo não era inspirador aquilo não era motivacional aquilo não era interessante aquilo não era inspirador e aquilo não era motivacional essas três coisas entendeu por isso que eu não continuei também vi que não dava certo agora eu tô no marketing digital entendeu porque eu sei que é escalável sofisticado e crescente e hoje amanhã não importando o tempo que eu demoro o marketing sempre vai estar aqui comigo ele não vai ir à falência o marketing digital não vai à falência o marketing digital digital não tem greve o marketing digital não tem bloqueio nas pistas entendeu então tá por isso que eu estou no marketing digital entendeu então quero conversar algum dia com você é com o sucesso para você entendeu para todos os funcionários principalmente para todas as pessoas que você conseguiu formar entendeu nunca fiz o seu curso queria fazer algum dia mas eu já vi alguns comentários que seu curso é muito longo é que eu acho que amor de deus aí mas é um curso longa e de 600 aulas mas que isso apesar que não é tudo isso de fazer aula né mas eu sei que é bem extenso e Deus tem que ser mais resumir um pouquinho entendeu aí só um pouco aí pelo amor de deus é o nenê tá até a cima da faculdade entendeu vai ser um aquele escurso você fica sentir parece um processo científico com dez anos estudando tá louco mas eu acho que muita coisa mudou de lá para cá entendeu então o curso deve ter sofisticado né principalmente que aparece outras pessoas no marketing digital então isso aí isso ajuda a deixar o mercado mais saudável evolutivo e graduado entendeu ele ajuda a sofisticar o mercado fica mais bonito sabe aquela coisa mais limpa e bonita né porque se não aparecesse outras pessoas novas a gente a ficar nesse mercado digital no estilo mais inofensivo né eu quero trabalhar criar um curso vender que nem um louco venha enviar em mim com muita gente fazer lançamento aquilo ali fazer com o que não sei o que lá beleza acabou e o cara som misteriosamente acabou entendeu começa a vender no perpétuo ali para de fazer anúncio é porque o cara começa a vender no anúncio no perpétuo né o cara cara para de fazer aqueles anúncio mais escalado na com remarket vai só anúncio no perpétuo meme e tendo o site tá né o blog né do cara beleza galera então é isso forte abraço para vocês sucesso deixa o like até mais valeu